Boa noite a todas e todos. É uma satisfação tê-los aqui no auditório, Ischvan Yankson, do Espaço Brasiliana, também virtualmente, aqueles que nos acompanham no canal do YouTube, da USP, para essa última noite do projeto, da segunda edição do projeto USP Pensa Brasil. Ao longo da semana, então, a gente teve a oportunidade de discutir o tema, que era o tema geral do seminário dessa edição de 2023, que era a produção do comum numa sociedade fraturada. Então, isso, a gente partiu lá da segunda-feira com essa grande temática, com a conferência da Conceição Evaristo, e, ao longo da semana, a gente foi percorrendo temáticas diversas, então, do meio ambiente, da discussão política, da democracia, da discussão da cultura, e hoje a gente fecha o seminário trazendo o tema da economia, para, enfim, encerrar aqui com importantes participantes, a gente já vai chamá-los aqui. O espírito, então, do seminário tem sido sempre propor aqui nessas noites uma discussão em que a gente possa trazer tanto vozes da universidade como também de fora da universidade, para justamente estabelecer um debate na maneira mais ampla possível. A gente tem muito enfatizado a importância de fazer com que as vozes, enfim, a diversidade de vozes possam ecoar tanto para fora, mas também trazer essas vozes para dentro da universidade, isso tem sido importantíssimo, a troca de saberes, então, isso se expressou ao longo da semana, e a gente tem acreditado que isso torna sempre o nosso seminário mais complexo e completo, para que a gente possa problematizar as temáticas. Então, na noite de hoje, a gente tem o debate por uma economia com distribuição de renda, partindo um pouco dessa proposição mais geral da discussão do comum. E queria já agradecer aqui a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, a nossa vice-reitora, que propõe e traz para a gente esse desafio de fazer o USP Pensa Brasil, a concepção, a proposta dela, e estar aqui conosco, sempre oferecendo ideias e caminhos para reflexão nessa temática do USP Pensa Brasil. E, na noite de hoje, é preciso avisar, a gente tinha inicialmente programado uma conferência do ministro Fernando Haddad, infelizmente ele teve um cancelamento por conta da agenda, foi agora nos últimos dias, e eu já deixo um agradecimento muito especial à professora Leda Paulani, minha querida colega lá da FEA, que muito gentilmente assumiu o desafio de trazer aqui as suas ideias para fazer a conferência do dia de hoje, e a gente vai ter oportunidade para acompanhar no debate, tanto a Nath Finanças quanto o Marcos Nobre, com a mediação do Vladimir Safatle. Então, antes de dar início, como a gente tem feito em todas as noites, a gente tem uma pequena abertura com aquilo que a gente chama leituras de Brasil, que são leituras de fragmentos de textos importantes da nossa literatura, do nosso pensamento social, selecionados e lidos por estudantes aqui da Universidade de São Paulo. Então, para a noite de hoje, a gente vai ter um trecho de formação econômica do Brasil, de Celso Furtado, O Coração do Povo e o Cérebro do Brasil, de Luiz Gama, O Orninto Rinco, de Chico de Oliveira, e Cidade de Deus, de Paulo Lins, textos, então, que dialogam com a temática da economia com distribuição de renda, e que serão lidos por Ellen Moraes, graduando em Ciências Sociais, Luiz Carlos Eferino, mestrando em Estética e História da Arte, Mac USP, Luciana Costa, mestrando em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia, e Paulo e Estefane Batista dos Santos, mestrando em História Social pela FEFE Leste. Então, muito obrigado. Formação econômica do Brasil Na região nordestina, as terras de utilização agrícola mais fáceis já estavam ocupadas praticamente em sua totalidade, à época da abolição. Os escravos liberados que abandonaram os engenhos encontraram grandes dificuldades para sobreviver. Nas regiões urbanas, pesava já um excedente de população que, desde o começo do século, constituía um problema social. Para o interior, a economia de subsistência se expandia a grande distância, e os sintomas da pressão demográfica sobre as terras semiáreas do Agreste e da Caatinga se faziam sentir claramente. Essas duas barreiras limitaram a mobilidade da massa de escravos recém-liberados na região açucareira. Os deslocamentos se faziam de engenho para engenho, e apenas uma reduzida filtrou-se fora da região. Não foi difícil, em tais condições, atrair e fixar uma parte substancial da antiga força de trabalho escravo, mediante um salário relativamente baixo. Se bem não existam estudos específicos sobre a matéria, seria difícil admitir que as condições materiais de vida dos antigos escravos se hajam modificadas sensivelmente, após a abolição, sendo pouco provável que esta última haja provocado uma redistribuição de renda de real significação. Celso Furtado, 1959. O onitorrinco. A tendência à formalização das relações salariais estancou nos anos 1980. Expandiu-se o que ainda é impropriamente chamado de trabalho informal. Em trocando com a chamada reestruturação produtiva, assiste-se ao que Castel chama desfiliação, isto é, a desconstrução da relação salarial que se dá em todos os níveis e setores. Terceirização, precarização, flexibilização, desemprego. E não tão contraditoriamente como se pensa, ocupação e não mais emprego. Grupo de jovens nos cruzamentos vendendo qualquer coisa, entregando propaganda de novos apartamentos, lavando, sujando vidros de carro, ambulantes por todos os lugares. Os leitos das tradicionais bancárias e banqueiras, ruas 15 de novembro e Boa Vista, em São Paulo, transformaram-se em tapetes de quinquilharias. O entorno do formoso e iluminadíssimo Teatro Municipal de São Paulo, não mais formoso que o Municipal do Rio de Janeiro, anote-se. Exibe o teatro de uma sociedade derrotada, um bazar multiforme, onde a cópia pobre do bem de consumo de alto nível é horrivelmente quites. Milhares de vendedores de Coca-Cola, Guaraná, cerveja, água mineral nas portas dos estádios duas vezes por semana. Faz menos, teoricamente. Trata-se de trabalho abstrato virtual. Políticas piedosas tentam treinar e qualificar essa mão de obra num trabalho de sísifo, jogando água em cestos, acreditando que o velho e bom trabalho com carteira voltará quando o ciclo de negócios se reativar. Será o contrário. Quando se reativar, isso ocorrerá de forma intermitente, sem sustentabilidade previsível. Então, em cada novo período de crescimento, o trabalho abstrato virtual se instalará mais fundamente. Francisco de Oliveira, 2003. Cidade de Deus. Dadinho nasceu na favela Macedo Sobrinho em 1955. Era o segundo de uma família de três filhos. Ficou órfão, de pai, aos quatro anos de idade. Seu genitor morrer afogado numa pescaria em Botafogo, deixando a família em apuros por nunca ter tido emprego oficializado. A mãe, obrigada a trabalhar fora, deixou os filhos sob os cuidados de parentes. O bandido foi criado pela madrinha na casa de sua patroa, no Jardim Botânico. Ele mal frequentou a primeira série primária, pois ia uniformizado para Macedo Sobrinho, onde passava o dia em brincadeiras de rua. Os vizinhos informavam a sua mãe, que, por sua vez, falava com a comadre sobre a vida do menino. Mas nada disso surtia efeito. Ela alegava que já tinha pedido a patroa para buscá-lo e levá-lo à escola. Mas essa negava, jogando-lhe na cara que já havia sido muito generosa em deixá-lo viver em sua casa. Mais do que isso, um não poderia fazer. Paulo Lins, 1997. O coração do povo e o cérebro do Brasil. Ao encetar uma discussão que toca o que há de mais sério nos destinos do país, deve-se, pondo de parte todas as considerações de ordem secundária, ferir o âmago da questão. Segundo o nosso modo de pensar, este é o fim difícil de atingir, longíquo, sem dúvida, mas para o qual devemos tender nesta grave questão do ensino. Toda questão tem seu lado ideal. Para nós, o ideal da questão do ensino é a instrução gratuita e obrigatória. Obrigatória para o primeiro grau somente, gratuita para todos os graus. A instrução primária, obrigatória, é o direito do menino, que é tão sagrado como o do pai, que se confunde com o do Estado. Ainda mais, queremos a liberdade do ensino. Eis aqui, pois, a nosso ver, o ideal da questão. A instrução gratuita e obrigatória e a liberdade de ensino. Um vasto ensino público, partindo da escola, da aldeia, e subindo de grau em grau até os colégios, liceus, e mais alto ainda, até as academias. e faculdade ampla a todos os homens úteis de esparzirem os conhecimentos pelas trevas do Espírito. As portas da ciência, inteiramente francas a todas as inteligências. por toda a parte onde houver uma choupana, onde houver um espírito, que haja também um livro. Nenhuma aldeia sem uma escola, nenhuma vila sem um colégio, nenhuma cidade sem um liceu, nenhuma província sem uma academia, um vasto todo, ou, para melhor dizer, uma vasta textura de oficinas intelectuais, escolas, liceus, colégios, bibliotecas e academias, ajuntando sua irradiação na superfície do país, despertando por toda a parte as aptidões e animando por toda a parte as vocações. Nenhuma solução de continuidade, o coração do povo posto em comunicação com o cérebro do Brasil, com as eloquências palavras que vimos de reproduzir, impomos silêncio aos pessimistas emperrados de nossa terra e levantamos com arrojo o lábaro da democracia à frente dos revolucionários que nos acompanham. Não se amedrontem, porém, os devotos adoradores da benigna paz com a nossa revolução, porque na cruzada santa em que batalhamos é a artilharia a palavra, é metralha o pensamento e serve de gláudio a pena. É a revolução magnífica da ideia em que o homem do povo, agrilhoado e vencido, saúda a moral em frente dos tiranos. Luiz Gama, 1867. Bom, muito obrigado pelas leituras iniciais. Então, a gente passa agora para o debate, para o seminário por uma economia com distribuição de renda. Então, para dar início aqui aos trabalhos, eu vou chamar o professor Vladimir Safato, que é graduado em filosofia pela USP, Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, com mestrado em filosofia e doutorado na Universidade de Paris 8, professor de filosofia aqui da EFELESH e da qual foi presidente da Comissão de Cooperação Internacional. É um dos coordenadores da International Society of Physical Analysis and Philosophy e do Laboratório de Pesquisa em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Muito obrigado pela presença, professor. Então, eu passo aqui para o Safato poder chamar os nossos convidados e dar início aqui para a conferência da professora Leda. Bem, boa noite. Agora que eu estou na cadeira certa, queria chamar, então, a professora Leda Paulani, Nath Finanças e o professor Marcos Nobre para compor essa mesa de debates. Obrigada. Ok, então, nós começamos esse debate com a professora Leda Paulani. Gostaria de apresentar algumas considerações sobre a professora, que é graduada em Economia e em Comunicação Social, Comunicação Social? Desculpa. Com doutorado em Economia pela USP, professora titular da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária FEA na USP, foi assessora-chefe do gabinete da Secretaria de Finanças de 2001 a 2003 e secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão de 2013 a 2016, aqui do município de São Paulo, ambos cargos da Prefeitura de São Paulo. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política de 2004 a 2008 e, desde janeiro de 2017, integra o grupo de intelectuais e economistas que fundaram o Projeto Brasil-Nação e, a partir de maio de 2019, passou a integrar a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Professora Leda Paulani vai nos apresentar uma conferência intitulada Fratura Social, Racismo e Desigualdade. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para estar aqui nesse momento, nesta posição, mas assinalar que, quando o professor Rui Braga me ligou para substituir como palestrante o nome originalmente pensado para esta mesa, o do professor desta universidade, meu amigo e ministro da Fazenda, Fernando Haddad, resisti em aceitar, dada a evidente dificuldade da tarefa. Resisti também porque a questão distributiva não é um tema que faça parte de meu cotidiano de pesquisas, de modo que pouco poderia contribuir. Todavia, acabei aceitando porque, num relance, pareceu-me que seria esta uma boa oportunidade de refletir com as senhoras e os senhores sobre um tema correlato ao da distribuição de renda e, até onde consigo ver, da maior importância para que possamos atinar com soluções para os nossos problemas, o das raízes da nossa crônica desigualdade. Começando com a questão distributiva e estrito-senso, lembro que, céus furtado, o grande economista que diagnosticou com tanta acuidade os fenômenos que, do ponto de vista econômico, haviam colocado ao país a possibilidade do desenvolvimento, já alertava, na metade do século passado, que, para que se constituísse o Brasil numa verdadeira nação, era preciso não só completar o processo de industrialização, mas também, igualmente, planejar a redução das desigualdades regionais e de renda. Para furtado, a questão distributiva se vinculava à necessidade de preservar a determinação interna da dinâmica de nosso crescimento, que, durante muito tempo, aprisionada nos marcos desenhados por nosso passado colonial, fora finalmente libertada dessa engrenagem pela contingência histórica da crise dos anos 30. O grande economista, no entanto, mesmo antes de escrever o seu famoso formação econômica do Brasil, já tinha percebido o caráter substantivo das dificuldades que haveria pela frente para fazer do Brasil uma nação de verdade. Furtado ficou conhecido, dentre outros achados, por ter detectado o famoso mecanismo de socialização das perdas que funcionava no país nos momentos de descenso cíclico, ou seja, de crise, e que permitia aos exportadores repartir seus custos com a massa da população, principalmente com os segmentos já integrados à economia de mercado. Todavia, para aquilo que aqui nos interessa, o mais importante é seu diagnóstico do que ocorria nas fases de ascenso cíclico. Nas fases de prosperidade, observa furtado. A oferta totalmente elástica de mão de obra e a alta propensão a importar das camadas de renda mais elevada encarregavam-se não só de perpetuar a tendência à concentração de renda, pois obstavam o crescimento dos salários, como impediam o desabrochar de um círculo virtuoso de crescimento impulsionado pelo mercado interno, já que os estímulos provenientes do crescimento da demanda efetiva, bem como seu efeito multiplicador, vazavam para fora, beneficiando as economias desenvolvidas. Em outras palavras, a abundância de força de trabalho que sempre existiu por aqui, mesmo depois de encerrada a escravidão negra, foi permitindo que as elites pudessem decidir sozinhas o destino do excedente e assim desenvolver, entre aspas, o país sem serem obrigadas a carregar consigo nesse movimento a massa da população. E essa última observação nos aproxima da questão que quero tratar. Creio que mais do que falar em distribuição de renda, muito mais, aliás, do que falar em desigualdade, temos que falar de uma fratura social, de um abismo em nossa Constituição, que até hoje impede que se complete a construção do Brasil como nação. Apartheid esse que foi se aprofundando e permanecendo incólume ao longo de nossa história, independentemente do momento econômico e da posição do país na gangorra de democracias e ditaduras que marca nossa experiência política. O desenvolvimento, entre aspas, do Brasil, esta modernização conservadora ainda hoje em marcha, é um processo que envolve em seus benefícios apenas uma parcela pequena da população, deixando sua enorme maioria à margem. A palavra desigualdade é incapaz de dar conta desse cenário. Ela implica a convivência de padrões diferentes dentro de um mesmo enquadramento. Não é este o caso aqui. Aqui temos dois mundos distintos, dois universos que do ponto de vista do viver dos agentes não se conectam. Por que essa dificuldade? Por que foi sempre tão difícil nesta terra Brasilis pôr em marcha os mecanismos que nos países do capitalismo originário facultaram o mínimo de solidarização e de senso de comunidade necessários ao embasamento da construção nacional? Numa entrevista que deu a BBC News em 5 de maio de 2018, exatos 130 anos depois da abolição da escravatura, O historiador Luiz Felipe de Alencastro perguntado do porquê de o Brasil ter preservado sua unidade enquanto os antigos quatro vice-reinados espanhóis se fragmentaram em 19 países, disse que a resposta a essa pergunta está no tráfico de escravos. Já já reconstituo o raciocínio de Alencastro por trás dessa acerção, mas prestemos de imediato atenção ao que está sendo dito. Ele está afirmando que nossa unidade nacional se assenta nada mais nada menos do que na bárbara circunstância de uma pessoa e seus descendentes serem propriedade de outra. Bastaria isso como resposta para entendermos por que nunca tivemos por aqui uma nação de verdade e por que sua construção é tão difícil exigindo mudanças tectônicas. Mas caminhemos um pouco mais. O argumento de Alencastro que embasa aquela desconcertante afirmação é que a monarquia portuguesa transportada para sua ex-colônia e depois da independência transformada no Império Brasileiro era a única representante do sistema monárquico europeu na América tendo por isso a necessária força política para resistir à pressão inglesa pelo fim do tráfico que se fazia sentir desde o início do século XIX. Quem quer que pensasse em se separar do Rio diz ele já sabia que ia sofrer pressão da Inglaterra para acabar com o tráfico. Como havia uma espécie de união nacional em torno do tráfico negreiro e da escravidão pois mesmo a gente remediada tinha escravos isso porque em nosso país a escravidão era um fenômeno também urbano era mais confortável e seguro manter-se vinculado à coroa o que possibilitou a permanência da unidade deste vasto território chamado Brasil. O fato de se falar a mesma língua lembra ele não é uma justificativa aceitável pois se falava espanhol da Patagônia até a Califórnia e a fragmentação aí foi imensa. A julgar pelos argumentos de Alencastro pode-se dizer que se constituiu por aqui uma espécie de unidade nacional às avessas pois fundada numa fratura. Evidentemente isso não foi sem consequências tanto antes quanto depois do final do império para a natureza e o agir do Estado Nacional construído no país independente. em seu último livro O Terceiro Excluído Fernando Haddad apresenta uma tese a esse respeito. Para ele por ocasião da proclamação da república o Estado brasileiro característicamente patrimonial mudou de mãos sem se republicanizar. O patrimonialismo diz ele apenas entre aspas modernizou-se. Sob as bênçãos do exército houve importante troca de comando da monarquia constitucional para uma oligarquia absoluta. O último termo em formidade é de Machado de Assis em uma de suas crônicas. Costuma dizer meu marido o poeta Ayrton Páscoa que Machado era visto como conservador porque via longe. O grande escritor asseverava que com a república ganharia um poder incontrastável às oligarquias estaduais. E não foi isso que se deu durante toda a república velha? Mas essa singular mudança de poder de mando aconteceu enfim segundo Haddad em consequência e por causa da abolição da escravatura. A tal respeito Haddad diz ser digno de nota o movimento dos republicanos de última hora ou republicanos de 14 de maio pois ainda que pouco expressivo o movimento composto por fazendeiros escravagistas entrou em ação no dia seguinte a abolição e somando-se a outros grupos antimonarquistas insurgiu-se decisivamente contra a coroa até consumar-se o golpe de 15 de novembro de 1889. Os militares então assumiram o comando do Estado patrimonial apenas para quatro anos depois reconduzi-lo às mãos dos cafeicultores a título de indenização. Enganam-se pois completa Haddad aqueles que julgam que não houve indenização pela abolição da escravatura. O comando do Estado patrimonial foi a contrapartida exigida pelos senhores e os negros em certo sentido pagam pela indenização aos senhores até os nossos dias na forma de exclusão social política e econômica. Para Haddad a partir daí a história se repete sempre que o voto popular tenta promover uma alternância real de poder rompendo o pacto oligárquico patrimonial original os militares são chamados a fazer valer o acordado. Bem dado que assistimos no Brasil no último período e sobretudo o que vem sendo revelado nos últimos dias não se pode dizer que ele não esteja coberto de razão. Mas falamos não só na natureza mas também no agir do Estado que teria sido diretamente influenciado pelo fato de nossa unidade nacional ter sido construída sobre uma fratura. Considerado o capitalismo ou como diria um execrado pensador Moro o modo de produção capitalista que papel cabe ao Estado? Segundo outro iminente professor desta universidade o filósofo Rui Fausto o desenvolvimento do Estado se faz a partir da relação contraditória entre aparência e essência que marca o sistema na troca ao reconhecimento mútuo dos agentes enquanto proprietários privados o que implica no nível fenomênico do mercado a aparência de igualdade de condições essencialmente contudo o que ocorre é a desigualdade dada a expropriação de trabalho não pago produzida pelo capital segundo Fausto essa violência fundadora do sistema precisa ser posta como lei para conseguir operar o Estado como portador das garantias jurídicas é portanto fundamental ele põe na aparência a igualdade dos contratantes para que a desigualdade essencial funcione por isso para Fausto nesta interpretação que ele afirma ser possível a partir das pistas deixadas por Marx o Estado configura a ilusão da sociedade civil pondo o primeiro momento da igualdade como lei o Estado o separa do segundo momento que o nega abraçando assim a continuidade da exploração todavia ainda segundo Rui Fausto o direito posto pelo Estado supõe uma totalidade diferente daquela que é reconhecida no âmbito da sociedade civil ele supõe uma totalidade que é primeira em relação aos indivíduos pois é só através do Estado que eles podem ser postos como cidadãos no caso dos direitos dos agentes que trocam ao contrário a totalidade é segunda a sociedade civil é resultado do conjunto dos proprietários de mercadoria unidos pelas trocas o Estado encarna assim um universal concreto ilusório uma comunidade portanto para atuar como guardião da identidade posta pela aparência posta pela igualdade que aparece na esfera do mercado o Estado precisa encarnar a comunidade ilusória pressuposta a tais agentes e suas operações surge assim um segundo papel para o Estado que é o de conferir alguma efetividade a essa comunidade pressuposta sem o que a ilusão pode se desvanecer mas a existência e a atuação do Estado vai implicar mudanças também no âmbito da sociedade civil quando o Estado reconhece por exemplo através de leis trabalhistas a desigualdade de partida existente na relação de troca quando a mercadoria em questão é a força de trabalho sua atuação vai colocar no nível da aparência não mais a igualdade que caracteriza os átomos que trocam mas a diferença tudo se passa portanto como se o sistema fosse obrigado pela revelação progressiva da não verdade da igualdade que a própria atuação do Estado provoca a admitir a diferença a diferença enfatiza Fausto não a contradição o Estado se apresenta portanto não mais como um árbitro entre iguais mas como tendo também a tarefa de corrigir as desigualdades aparecendo por isso como comunidade econômica nessa condição deve zelar não só pela garantia dos contratos mas assegurar ao mesmo tempo o bem estar de cada um o Estado conclui Fausto pressupõe funções comunitárias e representa nessa medida o interesse coletivo é portanto inútil supor que tudo se deva aos interesses das classes burguesas e ou as necessidades da acumulação só que ele representa os interesses coletivos no interior do modo de produção capitalista o que nega sua função comunitária pois ele se ajusta assim às exigências da dominação e da exploração de classe a contradição fundante do sistema aflora no nível concreto do Estado é só através dessa determinação contraditória que se pode compreender adequadamente o papel do Estado no capitalismo assim o Estado não é como quer Engels qualquer que seja a sua forma uma máquina essencialmente capitalista ou melhor ele é mas ele é não sendo num Estado que atua numa unidade nacional assentada numa fratura o que acontece em primeiro lugar é evidente que a comunidade entre aspas que esse Estado precisa representar é uma comunidade sui generis pois mesmo para a construção dessa ilusão a qual da corpo o Estado seria necessária uma unidade efetiva ou seja uma espécie de momento de verdade da ilusão que aqui não se encontra nossa unidade entre aspas é costurada por uma fratura de modo que comunidade no sentido pleno da palavra mesmo ilusória não existe desnecessário assinalar a congruência desse resultado com a tese exposada por Haddad de que o Estado mudou de mãos sem se republicanizar tendo sido entregue afinal a classe dominante a título de indenização pela abolição da escravatura mas há mais como já indicamos diferentemente do direito pressuposto aos agentes que trocam o direito posto pelo Estado supõe uma totalidade que é primeira em relação aos indivíduos pois é só através do Estado que eles são postos como cidadãos ora mas no caso do Brasil a esmagadora maioria da população não usufrui das garantias e salvaguardas que se conferem aos cidadãos situação que tem suas raízes séculos atrás como lembra mais uma vez Alencastro a Constituição Brasileira de 1824 proibia a punição com castigos físicos mas se o condenado fosse escravo ele não ia para a cadeia e sua pena era transformada em açoite portanto a tortura foi legal no Brasil até 1888 mas só para os escravos quando vem a abolição conclui o historiador a polícia já estava habituada a bater neles no mesmo sentido temos que mesmo depois da abolição os ex-escravos ainda que fossem brasileiros nunca tiveram cidadania plena eles não podiam por exemplo votar porque o voto não era permitido aos analfabetos condição da imensa maioria deles o Brasil imperial não custa lembrar proibir expressamente o acesso dos escravizados às escolas também a propriedade foi vetada a eles pois a lei de terras de 1850 estabeleceram acesso à terra exclusivamente por meio de operações de compra à vista e por valores altos além disso informa uma vez mais Alencastro os projetos de reforma agrária de André Rebouças e Joaquim Nabuco prevendo inclusive impostos territoriais foram escanteados graças à associação estabelecida entre republicanos e latifundiários no final do século XIX contra essas propostas nas palavras de matéria estampada hoje na agência de comunicações do próprio senado da república lê-se que a lei de terras oficializou a opção do Brasil pelos latifúndios assim a legião de ex-escravos afastada da nascente cidadania foi destinada à marginalidade como lembra Florestan Fernandes outro grande professor desta universidade em livro sobre a integração do negro à sociedade de classes quando o regime escravocrata se desagrega os senhores são eximidos da responsabilidade de manutenção e segurança dos libertos sem que o Estado a igreja ou qualquer outra instituição tenha assumido esses encargos preparando-os para o novo regime de trabalho para ele essas circunstâncias imprimiram à abolição o caráter de uma espoliação extrema e cruel ora se continuamos hoje na mesma situação em que parte substantiva da população brasileira continua distante das credenciais que os tornariam cidadãs e cidadãos brasileiros se todo esse grande contingente humano e constituído por pessoas que não é perdão se todo esse grande contingente humano é constituído por pessoas que não se tornaram sujeitos de direitos para usar um termo que entrou no léxico das discussões contemporâneas então o Estado não está desempenhando a contento o seu papel de elemento equilibrador e guardião da aparência de igualdade que o sistema precisa sustentar como adiantamos no Brasil a comunidade que o Estado tem que encarnar nem como ilusão é capaz de se configurar voltaremos a atuação do Estado para responder a pergunta que motivou a realização desta mesa antes disso porém convém notar que não se quer aqui com esta hipótese do caráter constitutivo da fratura social que nos marca fratura crucialmente ligada a nosso passado escravocrata e ao racismo até hoje vigente resgatar as teses dualistas que estiveram a miúde presentes no debate sobre desenvolvimento dos anos 50 e 60 elas já foram devidamente criticadas por Francisco de Oliveira mais um eminente professor da USP o qual demonstrou sua funcionalidade para o andamento do sistema antes dele também Caio Prado referira-se repetidas vezes em suas obras a estrutura de classes que a nação brasileira teria herdado de seu passado colonial e que persistir a história fora a saber de um lado uma minoria de proprietários dirigentes e usufrutuários da produção mercantil que constituía o nervo econômico do sistema e de outro uma grande massa de trabalhadores entendida como simples instrumento de produção sendo relegada sempre a uma posição degradada com níveis de vida baixos e consumo reduzido nunca trazendo grandes preocupações aos de cima quanto as condições de sua existência em poucas palavras uma massa que se vira para sobreviver marginalizada da cidadania mas perfeitamente conectada ao processo de extração de valor excedente que é o combustível do sistema mas há mais sobre a funcionalidade sistêmica dessa fratura e sobre seus liames com o racismo em pós-doc com esta professora da fé que vos fala o atual ministro dos direitos humanos e da cidadania Silvia Almeida e eu escrevemos recentemente um artigo onde procuramos discutir porque as teorias do desenvolvimento calam sobre o racismo buscamos ali portanto respostas fundamentadas do ponto de vista da economia política para esse silêncio eloquente mas no trajeto dessa reflexão acabamos por demonstrar que a vigorar o racismo uma parte significativa da força de trabalho terá perpetuamente um valor inferior ao que vigoraria na ausência dele trabalho simples é uma categoria da economia política marxista concernente a determinação qualitativa do trabalho abstrato que constitui a substância do valor o tipo de trabalho simples produzido pelo racismo vai implicar multiplicadores mais elevados para todos os diferentes tipos de trabalho que se encontram acima do trabalho simples dos não brancos do trabalho simples dos não brancos mas não é preciso entender em profundidade o significado dessas categorias técnicas e de suas inter-relações para compreender a natureza das transformações que o racismo impõe a esse modelo clássico se concordarmos que o capital é o movimento de valorização do valor teremos necessariamente de concluir que nas sociedades onde ele vigora o racismo é sócio do processo de expropriação que constitui a mais-valia tudo se passa como se a superexploração da força de trabalho suposição que Marx não quis adotar pois queria demonstrar a existência de exploração mesmo sob as hipóteses ideologicamente mais favoráveis ao sistema como por exemplo a de que os empresários pagam por seu valor correto a mercadoria força de trabalho então a existência é perdão essa suposição da super é como se essa suposição da superexploração da força de trabalho que Marx não quis adotar estivesse aí com o racismo organicamente incorporada ao valor da mercadoria reduzindo estruturalmente o tempo de trabalho necessário em benefício do trabalho excedente e do capital o que do ponto de vista prático funciona como algo do tipo trabalhadores negros ou não brancos em geral precisam para sobreviver de menor quantidade e diversidade de bens e serviços porque são inferiores assim como já havia afiançado Silvio Almeida em livro de muito sucesso publicado em 2019 racismo estrutural pode-se dizer que o racismo normaliza a superexploração do trabalho associar como fizemos aqui o racismo aos movimentos operados pela produção e extração de valor excedente posiciona categorialmente o racismo na lógica do sistema independentemente de se aceitar ou não a existência de superexploração na esfera da circulação ou seja na esfera da compra e venda de força de trabalho saímos assim do âmbito dos questionamentos de ordem ético moral já que pagar a força de trabalho abaixo de seu valor constitui burla à lei da circulação onde o valor deve ser trocado por valor igual para passar à esfera dos determinantes estruturais da reprodução material do sistema por fim vale lembrar que a contraposição feita por Marx entre a subordinação formal e a subordinação real do trabalho ao capital também nos ajuda a compreender a funcionalidade do racismo para a acumulação capitalista no assim chamado capítulo 6 inédito de O Capital texto escrito entre 1860 1863 e 1866 para fazer parte do livro 1 mas que acabou desprezado pelo autor Marx torna precisa essa distinção ele indica aí que a mera existência da mercadoria força de trabalho a subordinação formal necessita ser completada com alterações no modo de produzir sobretudo com a introdução da maquinaria e com a ascensão da mais-valia relativa a fim de que ela se torne real o que historicamente só vem a acontecer a partir da revolução industrial no último quartel do século XVIII o marxista francês Etienne Balibar amplia o alcance da distinção segundo ele a subordinação real implica uma transformação da individualidade humana que se estende desde a educação da força de trabalho até a formação de uma ideologia dominante suscetível de ser adotada pelos próprios subordinados se concordarmos com Balibar e de fato a introdução da maquinaria produz tais consequências de amplo escopo surge então uma nova funcionalidade do racismo ele constitui uma arma poderosa na formação das condições subjetivas necessárias à reprodução capitalista de fato os indivíduos devem ser subjetivamente constituídos a fim de reproduzirem em seus atos concretos as relações sociais cuja forma básica é a troca mercantil como já indicado por Silvio Almeida considerado esse processo o racismo mostra-se fundamental pois naturaliza o pagamento de salários mais baixos a determinados grupos de trabalhadores e serve como instrumento de dissuasão dos trabalhadores brancos e ou etnicamente dominantes em resumo o que pretendemos demonstrar com as hipóteses quanto ao caráter estrutural do racismo que aqui rapidamente a linha veio vai na contramão das teses do passado que contrapunham o país atrasado ao país desenvolvido como adiantado pela crítica à razão dualista levada a cabo sobretudo por Chico de Oliveira o lado de lá da fratura social não é um apêndice que paira à margem do andamento normal do processo de reprodução material da vida social que se desenvolve no Brasil ao contrário é parte integrante desse processo é parte fundamental dele porque ele é essencialmente funcional e seu elemento determinante não é outro senão o racismo e podemos com isso voltar à questão da atuação do Estado numa sociedade que se assenta sobre uma fratura um verdadeiro apartado social e a partir daí responder a pergunta que motivou esta mesa a saber se o Brasil possui ou não atualmente instrumentos para enfrentar as desigualdades mas antes de tratarmos diretamente dela resta ainda uma precisão a fazer relativamente à forma como o Estado vem desempenhando por aqui seu contraditório papel de conferir alguma efetividade à comunidade pressuposta que ele encarna a referência ao fato de o Estado reconhecer a diferença quando admite uma desigualdade de partida entre os contratantes se o que está à venda é a mercadoria força de trabalho nos leva diretamente aos direitos trabalhistas conquistados por uma parte da massa trabalhadora e por ele avalizados todavia esse esforço de representar de fato os interesses coletivos é sempre evado pela contradição de modo que o máximo que se consegue nessa operação é a constituição de uma cidadania regulada para usar o termo de Wanderlei Guilherme dos Santos ora no Brasil o caráter raso dessa redenção pelo trabalho formal é ainda mais aguçado não só essa entre aspas cidadania assim construída é regulada no sentido de limitada pelos constrangimentos naturais derivados do caráter subordinado da mercadoria força de trabalho como é regulada também no sentido de comedida de apequenada de acanhada de acanhada como já dissemos o racismo é instrumento poderoso de formação das condições subjetivas necessárias à reprodução capitalista e portanto a reprodução do próprio racismo que em nosso país lhe é essencial ele naturaliza o pagamento de salários mais baixos a determinados grupos e serve continuamente como instrumento de dissuasão dos trabalhadores brancos e ou etnicamente dominantes em seus eventuais impulsos de se insurgirem contra o sistema ou simplesmente de se rebelarem contra condições de trabalho mas não são apenas os salários rebaixados e as condições de vida sempre precárias que o racismo naturaliza ele naturaliza também a violência e a morte sempre presentes no cotidiano das camadas populares majoritariamente negras um cotidiano permanentemente repleto de violência criminal e truculência policial cuja brutalidade gera apenas indiferença pois é percebida como normal como observa com propriedade Silvio Almeida o racismo não é um resto da escravidão um resquício do passado colonial a impedir a modernização do país ao contrário escravidão e racismo são elementos constitutivos tanto da modernidade quanto do capitalismo a fratura social brasileira fratura exposta constitui evidência palmar desta verdade assim no Brasil a tentativa de fazer os trabalhadores ou ao menos uma parte deles migrarem para o lado de cada fratura ficou sempre inconclusa impedindo que a igualdade que o Estado tem por função aparentar não ficasse sequer minimamente constituída e chegamos afinal a pergunta motivadora desta mesa na pequena emenda que recebi por parte de seus organizadores lesse o seguinte o Brasil desde 1988 tem construído um grande conjunto de políticas voltadas para mitigar as desigualdades sociais no país representando um pacto que preservava um projeto comum para a sociedade brasileira a ampliação do acesso à saúde e à educação assim como a promoção de políticas previdenciárias e de distribuição de renda foram instrumentos reais de enfrentamento à desigualdade econômica e social até os últimos anos quando o debate em torno dos limites fiscais do Estado levou o tema da agenda social para a seara econômica as intervenções devem avaliar se o Brasil possui atualmente instrumentos suficientes para enfrentar as desigualdades do país bem de um lado é verdade que o tema da agenda social foi levado para a seara econômica mas não é verdade que isto é fruto dos últimos anos a capacidade do Estado de atuar para a correção das desigualdades que como vimos nunca foi muito robusta por aqui vem sendo ainda mais constrangida desde que a austeridade foi adotada como princípio fundante da política econômica nos anos 90 principalmente depois da crise cambial de 99 quando o país adotou o chamado tripé macroeconômico assim o ascenso das políticas liberais e a financeirização do processo de acumulação num movimento que está em marcha até hoje acrescentaram a tragédia nacional da sociedade fraturada muitas camadas mais de possibilidades de desagregação e de anomia social e isto em pleno processo de fazer valer a constituição federal de 1988 não por acaso apelidada de constituição cidadã e que por sinal fez ontem 35 anos nesse contexto mesmo aqueles governos menos comprometidos com o pacto patrimonial oligárquico que quase sempre comandou o Estado brasileiro atuaram de forma tímida e contraditória é verdade que implementaram políticas sociais vigorosas mas fizeram isso respeitando os privilégios e as benesses da riqueza já criada sobretudo da riqueza financeira deixando intocada uma institucionalidade incapaz de dar guarida efetiva a qualquer tipo de política desenvolvimentista que poderia trazer em seu rastro mudanças mais duradouras no panorama da vergonhosa desigualdade social brasileira assim em função de tudo que já foi dito até aqui de tudo que já foi discutido a resposta que eu daria à pergunta é que o Brasil ou melhor o Estado brasileiro não dispõe hoje de instrumentos capazes de verdadeiramente enfrentar a desigualdade o que temos disponível é a mesma caixa de ferramentas das políticas sociais que já foram utilizadas recentemente e cujos resultados positivos se desvaneceram rapidamente à primeira virada da maré mas esse me parece não é o principal problema o principal problema é que a conjuntura política com o fascismo à espreita despertado é preciso frisar pela mesma elite econômica que foi responsável ao longo do tempo pelas escolhas que produziram e foram tornando mais funda a fratura então essa conjuntura política com o fascismo à espreita torna muito distante para não dizer inalcançável a curto prazo o ambiente necessário à promoção das mudanças tectônicas que o tamanho de nossa desigualdade requer de todo modo algo pode ser dito em primeiro lugar que determinadas políticas sociais não devem nunca trazer como contrapeso a título de compensação pelos gastos adicionais qualquer tipo de constrangimento suplementar a capacidade do Estado de oferecer bens públicos à população nunca se deve esquecer que políticas de renda compensatória foi invenção de liberais de Milton Friedman mais propriamente mas foi uma ideia que nasceu para eximir o Estado de quaisquer outras ações e instituições deixando à provisão do mercado todos os elementos fundamentais à vida humana saúde educação habitação cultura lazer transporte alimentação etc acrescente-se ainda que em tempos de sobreacumulação de capital como os que vivemos enxugar entre aspas o Estado como candidamente se afirma é absolutamente funcional pois privatizar aquilo que é público ajuda a encontrar novos ativos a partir dos quais o capital pode se valorizar em poucas palavras políticas de renda compensatória e Estado mínimo tem tudo a ver cabe a luta política impedir que as necessárias transferências de renda para a multidão de sujeitos monetários sem moeda que polvoa nossa paisagem social não se transformem em álibi para a redução da imprescindível oferta de bens públicos se o Estado brasileiro já traz em seu DNA uma sorte de incapacidade constitutiva para desempenhar seu clássico e contraditório papel não é preciso muito esforço para perceber que a mencionada redução a qualquer título que seja tende a agravar ainda mais esse defeito congênito em segundo lugar mas não menos importante as políticas afirmativas devem ser ampliadas e estendidas o quanto for possível e também seus expedientes acessórios como a política de permanência estudantil em defesa de cuja melhoria por sinal colocam-se em greve hoje os estudantes desta universidade para voltar para voltar mais uma vez a Silvia Almeida em uma sociedade em que o racismo está presente na vida cotidiana sendo regra e não exceção sendo não uma patologia ou um desarranjo institucional mas sim um resultado decorrente da própria estrutura social todas as instituições serão simples correias de transmissão de privilégios por um lado e de violência e práticas racistas e discriminatórios por outro se nada for feito mas é preciso cuidado para que as políticas afirmativas não se constituam em elementos capazes de legitimar processos sociais em que o que sai vencedor é o espírito de concorrência a meritocracia e os valores fundamentais do mercado o resultado desse neoliberalismo progressista no termo imortalizado pela socióloga americana Nancy Fraser é não o atrofiamento dos elementos que estão na base de nossa fratura mas o fortalecimento da mesma estrutura que comanda o racismo a violência e a desigualdade racial social deveria parar por aqui para não ultrapassar o tempo que me foi destinado mas peço só mais dois minutos para refletir sobre a nossa inveterada desigualdade falei de capital de nação e de estado e principiei lembrando de céus furtado e sua sagaz percepção de que as elites puderam entre aspas desenvolver este país sem ter que carregar consigo nesse processo a massa da população busquei mostrar na sequência o papel essencial e estrutural do racismo na conformação da fratura social que nos marca então para concluir gostaria de recordar uma sugestiva observação a esse respeito de Roberto Schwartz numa entrevista no ano de 2000 o grande crítico literário lembra da inorganicidade nacional a que se referia Caio Prado e observa que uma das chaves dela teria sido indicada por Alen Castro em seu livro O Trato dos Viventes a combinação entre a América portuguesa e a África portuguesa gerar uma situação em que a classe dominante brasileira não precisava se responsabilizar pela reprodução social da mão de obra necessária à atividade produtiva conforto que se prolongou até as primeiras décadas do século XX com a imigração europeia a qual acrescentamos nós buscava também embranquecer o país na sequência Schwartz assinala que as feições bárbaras desse mecanismo fantasticamente antissocial estariam ressurgindo com força antes mesmo de terem se extinguido antes mesmo de terem se extinguido completamente assim tudo se passa nas palavras dele como se a força civilizatória da nação não tivesse sido senão um interregno na história do capital um interregno da história do capital conclusão inescapável podemos completar nós considerando-se que o ímpeto civilizatório posto no discurso ideológico das burguesias originárias nunca teve força no Brasil como tentamos demonstrar a nação que se formou por aqui se construiu sobre uma fratura constituída pela escravização e tráfico de seres humanos fratura que se mantém e se aprofunda pela reiterada e normalizada violência e pelos disseminados e naturalizados processos de discriminação racial eis a história trágica que vivenciamos é aí portanto nessa secular fratura que reside a meu ver a dificuldade maior para enfrentar de modo decisivo o problema da desigualdade no Brasil muito obrigada muito obrigado professora Leda Paulani por essa estra instigante e extremamente rica gostaria então de passar diretamente a palavra a Nath Finanças Natália Rodrigues que é graduada em administração de empresas pela Universidade de Estácio de Sá é uma influenciadora digital criadora de conteúdos focados em educação financeira para pessoas de baixa renda é empresária administradora escritora e se tornou a única brasileira a ocupar uma posição no ranking das 50 maiores lideranças do mundo da revista americana Fortune em 2021 é coronista do extra e autora dos livros Orçamento sem Falhas e o Plano Perfeito juntamente com Ziraldo promovendo educação financeira para crianças composalista da Bloomberg linha das 500 personalidades mais influentes da América Latina então vamos apresentar uma conferência titulada Finanças Reais para Pessoas Reais funcionando agora boa noite boa noite a todos é uma honra poder estar aqui e poder falar com vocês também não só de finanças mas também sobre desigualdade porque finanças pessoais que eu falo nas minhas redes e que eu escrevo nos meus livros tem a ver com a desigualdade quando eu decidi falar de educação financeira para pessoas de baixa renda foi por conta dessa desigualdade principalmente para um público onde eu saí da periferia de Nova Iguaçu no estado do Rio de Janeiro então foi um momento onde eu decidi falar de educação financeira e decidi falar sobre finanças porque a gente sabe para quem é que também é da periferia e mora também distante o quanto é difícil a gente conseguir alcançar muitas coisas principalmente relacionada a economia mercado financeiro e educação financeira no geral então quando eu decidi falar de educação financeira foi por conta do meu professor de matemática financeira que me explicou sobre a educação porque simplesmente eu nunca tive acesso a esse mundo das finanças e poder falar que está olhando para cada um de vocês e mostrar que a gente pode conversar sobre esse assunto como a professora falou muito bem aqui que tem a ver também com a desigualdade é muito importante quando eu decidi também me tornar administradora e adentrar nesse mundo foi por conta desse incômodo que a gente observa principalmente nas redes sociais falando também aqui de internet que quando você escuta falar sobre mercado financeiro educação financeira falam muito sobre como se tornar rico ou como investir mil reais e essa sensação de frustração para quem é uma pessoa de baixa renda é incômoda e a partir desse momento eu decidi falar sobre esse assunto porque era a minha realidade de acordar cinco horas da manhã pegar trem ônibus metrô trabalhar e depois chegar na faculdade e chegar em casa onze horas da noite apesar que eu não saí como um de vocês aqui de universidade pública é porque infelizmente tem uma parte da população que é desigual que não consegue ter acesso a universidade pública não por não só falta de acesso mas também a dinheiro o dinheiro ele não mexe só com a estrutura familiar mas mexe também com as nossas emoções com os nossos comportamentos e principalmente com o acesso que tem a ver com a desigualdade então vou trazer até um exemplo que tem muito a ver que a professora falou muito bem que tem a ver também com o racismo que infelizmente a gente tenta adentrar no mundo da universidade essa falta de acesso é por conta do trabalho que você precisa trabalhar para pagar as contas e ajudar em casa então você faz uma escolha ou você trabalha para conseguir ajudar em casa porque está faltando coisas ou você estuda e nesse dilema quando você consegue adentrar na universidade principalmente graças às cotas que é muito importante que traz também essa inclusividade você tem uma família que simplesmente segura as pontas para você conseguir adentrar na universidade e eu creio que provavelmente aqui é a realidade de muita gente de você conseguir adentrar e se manter na universidade por conta que tem pessoas que fazem essa base com você então as políticas de cotas as políticas de inclusão dentro das universidades devem se manter e com a emenda que foi falada também passada para mim é que o governo e todo o processo que o nosso Estado fez foi de forma boa só que eu discordo também porque infelizmente as ferramentas que existem na nossa sociedade que foram feitas pelo Estado não adentra de fato na população que mais precisa até porque a elite não teve de fato uma distribuição de renda correta não existiu essa distribuição e muito menos essa cobrança para essas pessoas de ajudarem as pessoas que não têm acesso a educação financeira a universidade ou algo do tipo então nessa situação que a gente entende hoje o país que estamos hoje eu Natália entendo e interpreto hoje com 25 anos que a gente precisa muito mudar muita coisa que a gente precisa se conversar percebo aqui que tem muitos alunos e também teve alguns alunos que não conseguiram estar aqui por N fatores por essa falta de acesso desigualdade racismo que também querendo ou não adentram numa universidade e uma coisa que inclusive que eu gostaria de compartilhar que realizamos ano passado na minha empresa uma pesquisa com mais de 2.500 pessoas com as classes C, D e E sobre como elas se relacionam com o dinheiro porque a relação com o dinheiro que passamos principalmente na nossa sociedade é vista como um tabu sim só que poucas pessoas têm acesso à educação financeira não por não saber ou algo do tipo também tem a ver mas essa falta de acesso de entender a sua realidade e escutar pessoas que de fato façam parte da realidade e nessa pesquisa que realizamos o que a gente escuta principalmente na minha área que a falta de educação financeira tem muito a ver com a pessoa gasta mais do que ganha então a gente escuta muito isso você gasta mais do que ganha então por isso que você deve pensar em economizar um pouco mais mas como vamos economizar num país onde o salário mínimo não paga nem as contas básicas como vamos pensar em economizar no nosso país onde o salário mínimo não consegue acompanhar principalmente a inflação como vamos pensar também em falar de educação financeira principalmente nas escolas se os professores estão fazendo duas funções ao mesmo tempo então tem muitas outras ferramentas que precisamos fazer na nossa sociedade e adentrar nesse mundo do que só jogar como aconteceu infelizmente a gente sabe jogou as pessoas pretas no meio toma isso vocês estão libertos e agora vocês que se virem que agora vamos conseguir agora fazer outras coisas e vocês que consigam emprego consigam seus próprios bens vocês que conseguem as próprias coisas têm acesso ao voto então tudo no nosso país foi feito de muita luta muito suave de muita revolução não foi na base 100% infelizmente do diálogo foi na base também dessas revoluções e nessa pesquisa que realizamos 69% das pessoas que falaram e responderam é que a educação financeira é muito importante e 80% delas disseram que elas não conseguem viver sem um cartão de crédito hoje e porque eu quis trazer esse dado para vocês porque quando você escuta pessoas falando que a pessoa não possui educação financeira porque ela não quer ou porque ela gasta com um iphone que escutamos bastante principalmente neoliberais falando isso não é isso 80% dessas pessoas utilizam cartão de crédito para fazer compras básicas e essas compras básicas é a compra do mês que parcela de novo e vira uma bola de neve novamente e infelizmente temos aí mais de 70% da população brasileira endividada por conta disso e principal o cartão de crédito por conta que não tem um salário suficiente não recebem um salário principalmente as mulheres que é importante trazer esse dado quando elas responderam a pesquisa se elas não conseguem um emprego mesmo realizando a mesma função ganham 40% a menos do que um homem então temos aí infelizmente uma cadeia onde primeiro um homem branco ganha mais fazendo a mesma função depois vem um homem preto a mulher branca e por último a mulher preta então é importante trazermos esse dado porque tem a ver com educação financeira se essa pessoa não consegue ter um salário digno digno né e principalmente um cartão de crédito para fazer compras além de compras básicas tem a ver com a desigualdade tem a ver com essa falta de acesso à educação à universidade tem a ver também com o teu emprego empregabilidade e tudo isso acaba afetando essa pessoa ficar endividada que entra 70% da população brasileira além dessa pesquisa que fizemos sobre o comportamento delas elas disseram que é doloroso falar que priorizam além das contas básicas deixam de pagar algumas contas como água e luz que tem um juros muito menor porque infelizmente elas não conseguem ter o salário digno e o salário básico para conseguir arcar com esses custos então fica fazendo entre uma conta aqui outra conta ali e é algo muito grave a se pensar é algo que precisamos conversar enquanto temos um discurso fora né dentro e fora da internet onde precisamos falar de educação financeira para crianças enquanto o pai e a mãe estão conseguindo pagar as contas eu vejo que a educação financeira é muito importante inclusive eu falo sobre isso falo que a educação financeira para crianças é muito importante porém o que está querendo e o que está fazendo o que estão pensando em colocar a educação financeira é simplesmente colocar nas escolas com um professor de matemática que também nunca teve educação financeira para ele falar sobre esse assunto então vamos tirar filosofia sociologia história e vamos colocar educação financeira não é isso não é essa a ideia a ideia é trazer uma ideia que eu penso que outros estudiosos e professores falam também e eu concordo é que não adianta nada colocar educação financeira se não tem uma água potável se não tem uma comida se a criança vai diretamente para a escola para comer e não para aprender e além disso a educação financeira nas escolas poderia ser algo transversal e não uma disciplina obrigatória retirando outras são alguns pensamentos que faz parte da desigualdade em que vivemos no nosso país de colocar uma matéria e retirar outras e por isso que quando eu falo de educação financeira nas escolas quando eu converso sobre educação financeira nas minhas redes sociais tem muito a ver sobre essa desigualdade porque eu passei por isso dentro de casa eu passei por isso no meu dia a dia para eu poder estar aqui hoje conversando com vocês onde tentaram colocar o meu discurso ou o meu discurso como falar de educação financeira para pessoas de baixa renda como algo meritocrático então a educação financeira ela Natália conseguiu porque simplesmente ela se esforçou e não eu não acredito na meritocracia porque a meritocracia simplesmente eu precisei de estar aqui hoje falando teve muita gente que me ajudou para eu poder estar aqui hoje a minha família meus amigos pessoas que me seguem nas redes sociais para poder estar conversando aqui com vocês hoje e por isso que eu não acredito na meritocracia mas infelizmente no mundo em que vivemos mais do que nunca é importante a esquerda conversar sobre isso falar sobre educação financeira e adentrar nesse mundo porque querendo ou não faz parte dessa desigualdade no sistema em que vivemos então precisamos conversar e adentrar nesse assunto para não ir para um público que infelizmente acaba colocando como algo investimento que educação financeira é investimento que educação financeira é você ficar rico e temos aí infelizmente pessoas caindo em golpes caindo em papos de pessoas falando que educação financeira é simplesmente adentrar nesse mundo dos investimentos e você ficar rico e mudar sua vida para melhor é só você seguir esse passo a passo que infelizmente as pessoas acabam caindo então eu vejo que tudo isso aqui que estamos conversando e vamos começar a debater ainda mais principalmente com os professores que estão aqui presentes é para trazer uma reflexão para nós e entender que a desigualdade ela já está no nosso passado a burguesia não falou e não fala sobre isso foi normalizado o Silvio de Almeida comentou muito bem no racismo estrutural uma parte muito interessante do livro que ele diz que se a gente principalmente as pessoas brancas não falarem sobre esse assunto e normalizar essa conversa dentro aqui e não só uma pessoa preta falando não vamos conseguir realizar mudanças então é muito importante a sua fala professora porque não é só eu Natália falando não é só uma pessoa preta falando existe a senhora pode trazer para várias outras pessoas que às vezes não traz essa consciência então não é só nós que precisamos falar sobre esse assunto podemos falar sobre diversos outros assuntos além de economia finanças falar sobre sobre história política porque sempre olham a gente como vamos falar sobre racismo vamos falar sobre as nossas dores e não é só a gente que deveria falar sobre isso temos pessoas incríveis como vocês que estão aqui presentes que podem falar e adentrar esse assunto e normalizar essa conversa sobre esse assunto e para finalizar também falando sobre a parte de finanças reais para pessoas reais para não adentrar e ultrapassar o tempo dos colegas eu queria finalizar dizendo que quando a gente fala sobre prestação de serviços sobre educação financeira e sobre o momento em que vivemos eu enxergo principalmente hoje como empresária que temos um caminho muito longo não só nas universidades e falar com as crianças e falar com os adolescentes sobre educação financeira mas também no mundo corporativo o mundo corporativo em que eu vivo hoje eles não dão acesso ao crédito para pessoas pretas empreendedoras o que a senhora comentou muito bem aqui é que temos um caminho muito longo mas além desse caminho muito longo o acesso a ter principalmente uma empresa sair apenas da mão de obra é um ponto principal que a gente consegue observar que 40% saiu numa pesquisa da pequenas empresas e grandes negócios que mais de 40% das empresas que são feitas por pequenos empreendedores principalmente na pandemia eles contrataram mais pessoas mas grande parte dessas empresas são de pessoas pretas e essas pessoas elas não conseguem ter acesso a crédito elas não conseguem ter um empréstimo não conseguem fazer um cartão de crédito isso aconteceu comigo mesmo tendo um faturamento muito bom porque simplesmente olham para a nossa roupa olham para a nossa cor da pele e falam simplesmente não vamos te dar acesso a crédito e como é que a gente consegue prosperar financeiramente neste mundo que sabemos que é capitalista para conseguir contratar pessoas de forma digna dar um acesso a um salário digno porque como eu tenho atualmente 15 funcionários como é que eu consigo ter acesso ao crédito para conseguir prosperar de uma empresa pequena dando acesso a essas pessoas e de fato dando o mínimo que deveria ser e até mais do que o mínimo se um banco ou uma instituição financeira simplesmente olha para a minha cor da pele e fala não vou te dar acesso ao crédito mas se eu fosse uma mulher branca com certeza eu teria esse acesso então isso me dói e isso precisa ser discutido porque não adianta entrarmos no mundo corporativo principalmente para nós mulheres que não tivemos esse acesso sem poder falar sobre isso e sem lutar sobre isso então eu vejo que daqui a alguns anos vai haver essas mudanças mas a partir de hoje realizamos aqui hoje essa conversa adentrar nesse mundo conversar sobre esse assunto será muito melhor então acessar o crédito está pesando muito hoje atualmente eu faço parte do conselhão sou uma das conselheiras do desenvolvimento econômico social da presidência da república e temos três grupos de trabalho e lá desses grupos de trabalho que eu entrei foi para crédito para microempreendedores também entramos nessa parte de educação financeira e além da educação financeira sobre a digitalização e sobre a internet o acesso ao conteúdo da internet e principalmente a reclamação dos empreendedores pessoas pequenas não estamos falando de pessoas grandes é essa falta de acesso de você conseguir aprender sobre educação financeira sobre gestão sobre entender sobre todo esse processo de gerenciamento de negócio e também essa desigualdade que existe que é existente entre pessoas pretas e pessoas brancas nesse mundo corporativo e que não vai mudar isso agora mas que podemos fazer essa mudança daqui para frente principalmente com diálogos como esse Obrigada Muito obrigado pela palestra eu passo diretamente então a palavra ao professor Marcos Nobre que é graduado em ciências sociais mestrado e doutorado em filosofia todos pela USP é filósofo e cientista social professor do departamento de filosofia da Universidade Estadual de Campinas coordenador de projeto temático da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo FAPESP principal investigador do Maria Sibila Merriam Center Conviviality Inequality in Latin America Messila e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento SEBRAP que vai nos falar sobre neoliberalismo e pós-neoliberalismo Obrigado professor Vladimir Obrigado Natália Obrigado professor por ter aceito essa incumbência tão difícil a tendência que seria começar um debate com com o Haddad com o argumento fundamental que você trouxe do Haddad é uma pena que ele não pôde estar presente e tem uma dificuldade muito grande de fazer um comentário assim a quente de um argumento de 150 anos mais ou menos desde a lei de terras então o que eu vou tentar fazer aqui é apresentar para vocês o que eu acho que seria uma continuidade do argumento que seria pensar exatamente o que que acontece no Brasil a partir da redemocratização e o que que acontece no mundo com a ascensão do neoliberalismo em termos políticos qual é a contrapartida política disso que nos foi apresentada apresentado pela professora Leda essa minha maneira de tentar estender a análise no que eu acho que eu que eu tenho um pouco mais de leitura e reflexão na verdade eu quase desisti de falar depois que eu ouvi o trecho do Chico de Oliveira do Ornitor Rinc que eu falei bom é só ir lá e repetir o texto eu não preciso falar mais nada mas enfim talvez então seja uma glosa do do Chico como eu acho também que no caso da Leda a gente está na uma conferência inteira de uma grande glosa do Chico de Oliveira eu vou começar tentando colocar alguns termos aqui para para discussão eu sei que o tema é distribuição mas eu entendo que o o conceito correto que nós estamos discutindo é o conceito de redistribuição a professora Leda citou Nancy Fraser num outro texto porque a distribuição e é importante a gente discutir os termos não ser uma coisa coloquial aqui na universidade que a distribuição quem faz é o mercado certo nós sabemos hoje que 75% do rendimento médio vem do trabalho metade desse rendimento corresponde ao salário mínimo e o Bolsa Família no seu rendimento médio corresponde a metade também do salário mínimo então por que esse dado é tão importante porque quando você vai pensar em política redistributiva e o salário mínimo é certamente a mais importante se não uma das mais importantes assim como o Bolsa Família tem que pensar o que você vai restribuir certo primeira coisa que você tem que pensar e mais uma vez é uma pena que o ministro Haddad não esteja aqui para a gente poder apoiar toda a taxação das pessoas mais ricas desse país certo isso é alguma coisa que tem que ser não só prosseguir mas tem que ser aprofundada nós temos agora o projeto de lei dos fundos fechados e das offshores que já começa a ser desfigurado no Senado nós não podemos deixar isso acontecer nós temos ainda para vir a tributação dos dividendos temos o que o que se chama de pilar 2 da OCDE então são várias iniciativas que a gente tem que apoiar nesse sentido redistributivo mas mesmo olhando para todas essas possibilidades a conclusão a que a gente chega olhando a distribuição e as possibilidades de redistribuição é que não tem saída se a gente não crescer eu não estou ignorando aqui toda a discussão sobre crescimento toda a discussão sobre desculpa toda a discussão sobre decrescimento toda a discussão sobre crescimento zero que são muito relevantes porque uma das coisas mais relevantes a gente sabe é o possível colapso ambiental que está diante de nós certo então não estou ignorando isso eu estou só dizendo que diante da absurda desigualdade brasileira você tem que fazer um compromisso entre transição energética e combate às desigualdades que você não simplesmente eu não vejo como daí abro também para a gente discutir isso se tiver defensores aqui do crescimento zero ou do do decrescimento para a gente pensar isso quando eu falo nisso eu lembro Natália de você falando do mercado de trabalho não tem exclusão mais brutal mais desigualdade do que a exclusão do mercado de trabalho então nós precisamos encontrar esse esse momento então daí eu me coloquei o problema como é que crescer como e crescer para onde de que jeito como eu prometi para vocês tinha um quadro global e tinha um quadro brasileiro no quadro global e aí eu estou falando das condições políticas não estou falando das condições econômicas professora Leda tem a competência que eu não tenho para para isso eu começaria recapitulando a década de 2010 porque ela é muito importante para a gente a década de 2010 começou com um ciclo de revoltas globais contra o neoliberalismo e esse ciclo de revoltas globais ele teve primeiramente uma tentativa de canalização pelas novas esquerdas as novas esquerdas foram decisivas nesse momento e apresentaram possibilidades organizativas e de mudanças institucionais naquele momento e então eu estou falando aqui de fenômenos que são muito conhecidos mas que não deixaram um saldo organizativo e institucional muito robusto se a gente for olhar para o Podemos por exemplo na Espanha ele simplesmente desapareceu se a gente for olhar para o Sirisa na Grécia o Sirisa não só perdeu a maioria parlamentar como está completamente perdido hoje e não sabe o que fazer se a gente for olhar para a tentativa de tomar de hackear partidos existentes a gente tem alguma coisa um pouco mais mitigada porque se a gente olhar para o Partido Trabalhista Inglês com Jeremy Corbyn houve uma tentativa de tomar o partido que resultou num fracasso já no caso dos Estados Unidos a tentativa de tomar o partido via candidatura pré-candidatura presidencial de Bernie Sanders não foi bem sucedido para conseguir a candidatura presidencial mas mudou a agenda do Partido Democrata então você pode dizer que teve um saldo ali importante mas no geral as novas esquerdas não foram capazes de trazer uma resposta para a ordem neoliberal que a superasse certo e isso foi muito grave porque foi o que abriu o espaço para que a extrema direita pudesse se apresentar como alternativa e se apresentou efetivamente como alternativa a partir da segunda metade da década de 2010 e ao se colocar como alternativa a extrema direita provocou uma reorganização da correlação de forças que é a correlação de forças em que nós estamos hoje absolutamente dramática por quê? porque a ascensão da extrema direita e os seus sucessos eleitorais e organizativos nós sabemos a capacidade da extrema direita de usar as ferramentas digitais é extraordinário isso fez com que o campo que defendia que se opõe à extrema direita ficasse amarrado numa frente progressista não foi por acaso que se formaram várias frentes amplas em defesa da democracia de tal maneira que nós temos uma situação global em que você tem uma divisão política entre um progressismo progressismo com isso eu quero dizer setores oriundos da esquerda que fazem uma aliança com setores da direita que aceitam uma certa precedência da esquerda na determinação da aliança política e de outro lado uma direita sem medo de fazer aliança com a extrema direita o mundo dividiu desse jeito e qual é o efeito terrível disso o efeito terrível disso é que o neoliberalismo que estava absolutamente encantuado em declínio ele consegue manter a sua posição de força na transição então o neoliberalismo com essa situação política em que nós estamos não é que as principais lideranças neoliberais as principais forças políticas neoliberais não tenham clareza de que o neoliberalismo acabou isso é muito claro só que eles vão poder fazer uma transição dentro da ordem exatamente porque do outro lado a extrema direita e que obriga então a esquerda a ficar grudada nessa camisa de força então a tendência que nós temos aqui é uma transição dentro da ordem que figuras e forças políticas do neoliberalismo vão aderir a um digamos novo consenso certo em que você terá uma outra política econômica que não é uma política econômica neoliberal estrito senso mas uma transição que será feita dentro da ordem e isso é dramático porque você diz bom então qual é a alternativa a alternativa é a extrema direita no momento porque as novas esquerdas não conseguiram justamente produzir uma real e efetiva alternativa então quando a gente olha para o Brasil que tipo de consequência a gente vê nisso além do fato da produção de um processos de subjetivação adequados a ordem neoliberal nós temos pelo menos dois fenômenos muito relevantes dois resultados muito relevantes do neoliberalismo no Brasil o primeiro a meu ver é é um fato de que a agropecuária e o extrativismo mineral em termos de porcentagem do PIB eles superaram a indústria de transformação mas isso é um dado numérico o que importa é o dado político o dado político é a agropecuária ou não por acaso a expressão agronegócio foi criada nesse contexto certo? não existia antes do neoliberalismo no Brasil pelo menos então o agronegócio ele tem um projeto para o país ele tem um projeto de primarização do país certo? por que que o mercado financeiro por exemplo não tem nenhuma objeção a isso porque para o mercado financeiro riqueza é riqueza pouco importa se é da indústria se é do agronegócio está certo? quer dizer riqueza é riqueza não estou preocupado com um projeto de país nem o que vai ser esse país etc e você tem não só isso você tem no agronegócio uma cultura você tem um projeto político você tem uma cultura essa cultura muito relevante para o país se a gente pensar no que significa essa cultura sertaneja ela é uma cultura que marca o país então é um projeto integral no outro efeito um efeito demográfico dessa vez que é o crescimento das denominações evangélicas no país se a gente for pensar nesse nesse projeto nessa evolução demográfica também as comunidades evangélicas tem um projeto para o país e tem uma cultura aí você diz bom mas o agronegócio e as comunidades evangélicas não se superpõem não são as mesmas pessoas não justamente eles estão em aliança foi essa aliança que surgiu em 2018 e o problema é que essa aliança é uma aliança que tem no caso brasileiro a direita sem medo como seu seu sustentáculo o centrão sem medo na sua expressão política então você tem uma direita sem medo que está ali sustentando esse projeto ou querendo sustentar esse projeto e não existe à vista no curto prazo nem no médio prazo a possibilidade de uma fratura dessa aliança tanto romper essa aliança eleitoral agro e comunidades evangélicas como dentro do agro e dentro das comunidades evangélicas sem contar fraturas importantes que possam ser exploradas pelo campo progressista para poder isolar a extrema direita que tem que ser o nosso objetivo primeiro no país isso não está à vista então esse é um problema que é um problema grave porque vai exigir do governo progressista atual do governo Lula um pacto um pacto progressista com outras forças que permita enfrentar de fato essa ameaça da extrema direita e pacto a isso envolve justamente o combate às desigualdades foi lançado o pacto nacional pelo combate às desigualdades em agosto se eu não me engano muito importante que é uma iniciativa que diz olha se vai fazer se a divisão do mundo é progressismo versus extrema direita então que o progressismo pelo menos se faça em torno do combate às desigualdades mas não só porque como eu tentei colocar no início o combate às desigualdades ele só se fará eu acho no Brasil se tiver crescimento e como é que nós vamos crescer aí vem o outro pilar de qualquer pacto progressista só tem uma saída para esse país do ponto de vista de manter a sua democracia e conseguir continuar a combater as desigualdades a meu ver que é a transição energética esse é o nosso principal ativo é isso que vai nos permitir dar esse pequeno salto e preservar eu espero assim a nossa democracia só que também no caso da transição energética nós vamos ter um problema e aqui é muito importante a gente aqui nesta universidade a universidade mais maior universidade do Brasil para dizer que essa transição energética ela também corre o risco de ser muito estratificada o que eu quero dizer com isso eu quero dizer você pode dizer olha os países mais pobres vão ter painel solar e torre eólica ou seja tecnologia do século 20 e você vai fazer transição energética com os países mais ricos utilizando as ferramentas mais inovadoras que existem você olha e fala mas o que que teria de diferente das tecnologias do século 20 para fazer a transição energética bom podia listar aqui um monte mas uma na qual o Brasil tem uma posição fundamental que é o hidrogênio nós temos uma posição essencial no hidrogênio e nós dependemos de inovação nós dependemos de ciência para que a gente consiga fazer com que essa nossa transição não seja só uma transição do século 20 certo então quando estou tentando juntar o começo com o fim aqui da minha intervenção estou querendo dizer também é claro que quando o ministro Haddad está buscando recursos para redistribuir quando ele ao mesmo tempo está dizendo olha existe uma meta de déficit zero no próximo ano e todo mundo se pergunta mas por que essa meta por que fazer isso assim bom porque o ministro sabe que o país é dependente o que significa que ele não tem recursos para fazer a sua reindustrialização e no caso do que eu estou dizendo uma reindustrialização a partir da transição energética que portanto ele precisa de investimento externo e que isso será dado se o país conseguir novamente o que se chama de grau de investimento então esse a meu ver é o objetivo do ministério da fazenda ao se colocar o objetivo do déficit zero em 2024 então só recapitulando nós não temos recursos para fazer a transição energética sem a transição energética nós não vamos conseguir crescer eu acho no que a gente precisa para o futuro e combater as desigualdades que é o que nós precisamos fazer urgentemente muito obrigado bem muito obrigado professor Marcos Nobre eu vou então passar as questões talvez até como um elemento para iniciar a questão eu poderia colocar também uma questão para a mesa e depois pegar mais duas ou três questões a gente faz um bloco e depois se houver mais questões a gente faz um segundo bloco eu queria só aproveitar um ponto que apareceu tanto na na explanação da professora Leda Paulani quanto do professor Marcos Nobre a respeito da posição extremamente central da extrema direita ou como a professora Leda falou mesmo do fascismo dentro do quadro político não só nacional como internacional acho que houve um acordo parecem as duas análises para insistir na situação de camisa de força que a esquerda se encontra exatamente por ter por ser obrigada a ser fiadora de grandes pactos para tentar barrar a força de transformação da extrema direita pelo menos a força de hegemonia da extrema direita agora a questão que eu gostaria de levantar é que bem o professor Marcos Nobre levantou a necessidade de uma política centrada no combate à desigualdade e a condição para que essa política pudesse ser efetiva era um novo ciclo de crescimento agora vinculado à transição energética e é uma pergunta acho que extensiva a toda mesa que se é fato que nós estamos então numa camisa de força com setores da direita que ainda não se aliaram à extrema à extrema direita como é possível pensar em uma política de combate à desigualdade mesmo com crescimento se qualquer organização qualquer forma de acerto político teria que ser um acerto político com setores que são brutalmente refratários a isso e que fazem parte da aliança progressista setores que têm seus interesses mais orgânicos na preservação das dinâmicas de concentração de renda que teriam os seus interesses imediatamente tocados por exemplo se houvesse uma reforma tributária que pudesse efetivamente taxar aqueles que têm mais condição de contribuir para o desenvolvimento nacional ou seja não haveria aí uma equação difícil de ser resolvida pelo menos pelo menos difícil porque mesmo com o crescimento o crescimento ele vai ser administrado por uma grande aliança uma grande aliança que vai ser a expressão de vários setores de interesse e uma grande parte desses interesses são interesses que são contrários a qualquer tipo de política de desenvolvimento da desigualdade isso é uma questão que eu acho que também eu coloco para os três membros da mesa e gostaria também de abrir nós temos então a questão da professora Maria Arminda se houver mais uma segunda questão se você pudesse se manifestar muito obrigada professor eu normalmente não faço nenhuma intervenção acho que nem fica muito adequado dado meu lugar aqui nesse evento o Pensa Brasil que eu estava comentando com o professor Vladimir que quando eu pensei esse projeto eu era diretora da Faculdade de Filosofia que era a Faculdade de Filosofia Penso Brasil mas as questões internas da faculdade impediram que ele se realizasse lá e quando eu vim para a reitoria eu falei então agora é possível talvez fazer o USP Pensa Brasil e ficou até mais forte talvez mas por que que eu estou eu pedi para falar porque eu estou a tempo demais na universidade e muito mais tempo que o bom senso aconselha a vida da gente a tempo demais na chamada ocupando posições na de de direção de políticas universitárias bom quando o Marcos fala da necessidade de ter um projeto de crescimento ou de desenvolvimento sem qual a gente não é possível combater essa desigualdade social obscena que o país tem e que se aprofundou na verdade uma desigualdade social que que envergonha pessoas mais esclarecidas eu retorno a questão da universidade porque não isso não é passível de ser realizado sem uma universidade com condições de fazer pesquisa não foi por um acaso que o ministro Haddad veio há 15 dias atrás ver o projeto de hidrogênio e sem uma capacidade de ter autonomia além de além de recursos para a pesquisa se a gente não é impossível fazer pesquisa sem recursos de outro lado eu tenho pensado muito nos impasses da universidade no caso eu só eu só falo na minha visão da USP porque eu não posso falar para todas as universidades eu conheço a situação da USP a universidade também ela está submetida a forças muito complexas hoje externamente nós tivemos um governo que se pudesse teria fechado todas as instituições públicas que foi o governo Bolsonaro a universidade de São Paulo a Unicamp a Unespa etc elas mais elas se mantiveram por quê? porque elas eram universidades estaduais e por questões que tenha tapés etc questões particulares também até creio eu que era a oposição que o governador naquele período fazia ao governo Bolsonaro ele não ele não ele não diminuiu o papel das universidades manteve o investimento eu preciso dizer isso eu não estou dizendo que tenha sido por virtude mas por questões políticas internas e por perceber a importância da pesquisa hoje na mudança do mundo só que quando eu digo a universidade também está submetida a forças muito complexas porque ela tem ela tem ao mesmo tempo que corresponder a esses problemas não quero ficar falando demais ter um papel civilizatório ela é um agente civilizatório eu não eu insisto nisso isso de vez em quando parece uma coisa demodê mas não pode ser assim pensado a universidade tem que ser um agente civilizatório era isso que nós tínhamos e ela enfrentou a barbárie do governo anterior aquilo era barbárie o USP pensa Brasil começou num período pré-eleitoral num momento que a gente não sabia para onde estava indo era uma situação agônica e também ela tem que ter um papel inclusivo porque e a USP tem hoje a USP tem 54% dos seus estudantes provenientes da escola pública e isso é uma mudança notável eu fico pensando na época que eu estudei o que era que você estudou o próprio Padmira a outra coisa que a USP tem e desses 54% 27 e poucos por cento são chamados PPI mudou também o perfil da universidade e tem a maior política de inclusão das universidades brasileiras inclusive inclusão inclusive é muito feio mas também isso não é tão corrente assim no Brasil e como ela é um centro de pesquisa importante ela também tem que fazer pesquisa então pensar a desigualdade pensar e eu eu não discordo eu não discordo de forma nenhuma que é do que você falou Marcos e nem do que a Leda e a Nath falaram tenho certeza que a questão do racismo da desigualdade é uma coisa crucial pensar isso até porque nós temos uma espécie de genocídio dos jovens negros na periferia das grandes cidades nós temos que enfrentar esses problemas como é que ficaria portanto o lugar da universidade no meio de tudo isso porque não existe crescimento hoje se não tiver ciência aplicada em certas em projetos sobretudo os projetos de desenvolvimento sustentável e finalmente última coisa é que sem isso também a gente não consegue enfrentar aquilo que o professor Gabriel com o último livro dele que eu gostei muitíssimo a chamada indiferença da classe dominante brasileira não tem compromisso com esse país muito obrigada obrigado professor Melinda haveria mais uma terceira questão boa noite eu gostaria de perguntar para a Nath algo que se conecta com o que a vice-reitora falou e seria ligado também a um assunto que está muito em pauta nos dias de hoje assim está muito relevante que seria saúde mental porque a Nath mencionou que ela passou por um momento em que ela teve que fazer a universidade não foi uma universidade pública e aí eu gostaria que ela falasse como foi para ela esse momento em que ela fez a faculdade como ela fez para ingressar na universidade as dificuldades pelas quais ela passou e como que foi lidar com o psicológico dela nesse momento porque pensando que você lida com finanças qual foi a sua conta na saúde mental que você pagou por estar fora de uma universidade pública sendo que ela é de direito da população de um modo geral então é isso que eu gostaria de saber da sua parte muito obrigado então fazer um ciclo de respostas começar com a professora Leda depois passa para a Nath e o professor Marcos Lowe bem como eu li um texto que eu preparei que fui pegar no contrapé aqui para substituir o professor Haddad professor e ministro então escrevi o texto e não cumpri o protocolo normal dessas ocasiões que é de cumprimentar os meus colegas de mesa e dizer que também para mim é uma honra estar aqui e estar nesse debate nessa conversa nesse projeto tão bem-vindo que é o USP Pensa Brasil então faço isso agora e começando pela pergunta do Vladimir olha eu acho que de fato esse é um dos grandes problemas quer dizer a gente tem hoje uma a gente tem que andar quase que num fio de navalha para conseguir minimamente conduzir o país quando digo a gente assim um governo que enfim tem intenções progressistas para colocar de um modo bem genérico mas tem que andar num fio de navalha porque é isso quer dizer você tem uma espécie de ameaça meio permanente dessa extrema direita que como bem colocou o o Marcos tem uma espécie de conivência branca da riqueza financeira a riqueza financeira é abstrata é como dinheiro que não tem selo não tem cheiro ninguém sabe de onde veio você sabe nas mãos de quem ele está como chegou até lá não se sabe então a riqueza financeira é a riqueza digamos mais avessa a qualquer tipo de vínculo substantivo com questões que dizem respeito às necessidades humanas de fato então é exatamente isso que Marcos colocou então de fato a gente tem uma o fato de quase termos perdido a nossa democracia ainda que com todos os defeitos que ela tem eu tive num seminário há duas semanas no Rio na Universidade Federal Fluminense e a professora Virginia Pontes é uma professora da área de história lá da Federal Fluminense falou uma coisa bem interessante ela disse democracia a democracia que temos dentro do capitalismo precisamos dela e não podemos contar com ela é uma coisa enfim que eu acho que deriva do próprio caráter contraditório do Estado de tudo aquilo que eu tentei um pouco falar aqui na minha intervenção e eu acho que essa também é uma situação inédita do ponto de vista histórico nós nunca digamos passamos por períodos ditatoriais ditadura militar o Estado novo lá do Vargas e tal mas ter um governo efetivamente com vocação autoritária e ter escapado disso de alguma forma é uma situação inédita historicamente então a gente tem que empurrar o governo digo a gente nós intelectuais numa posição crítica que a gente sempre tem que ter empurrar o governo na direção progressista mas sempre tomando cuidado para que esse caldo não entorne e vire para o lado contrário vire do lado avesso mas eu acho que esse é o grande desafio Vladimir acho que é esse que é o problema maior que a gente enfrenta hoje então quando a gente põe essa situação conjuntural na qual a gente vive frente ao tamanho dos desafios que a gente tem para de fato reduzir desigualdade que implica em combate efetivo ao racismo e tudo mais o desafio é realmente muito grande bom enfim com relação ao que falou a professora Maria Arminda eu acho que assina embaixo enfim acho que a universidade logo no final da intervenção dela ela disse que a universidade também é um agente civilizatório acho que ele é fundamentalmente um agente civilizatório porque o conhecimento é exatamente e realmente quer dizer como é que a gente pode pensar num projeto de país que esteja assentado na necessária transição energética como apontou o Marcos na transição ecológica como fala o Haddad sem a força das universidades e a universidade que a universidade que tem essa capacidade de empurrar a pesquisa e de funcionar como agente civilizatório é a universidade pública não adianta achar que a universidade privada ou grupo privado qualquer o grupo privado visa lucro não tem jeito professor de universidade privada com raríssimas exceções é um professor eu falo da dor de aula então o sujeito vai lá ele ganha pelo tanto que ele dá de aula e está acabado o aluno é um produto lá para ele quantos formados ele produziu etc não tem nada além disso porque é um negócio como outro qualquer então pensar em universidade neste sentido mais generoso e mais substantivo tem que ser universidade pública então é preciso realmente que a universidade pública tenha apoio e que ela ajude a empurrar um governo progressista para nos não só nos libertar dessa ameaça permanente da extrema direita mas também de reduzir substantivamente efetivamente a desigualdade acho que a última pergunta foi muito direcionada para a Nath então vou passar a palavra para ela bom antes de responder a pergunta acrescentando professora Leila sobre a questão da desigualdade comentou muito bem e enfim respondendo também ao questionamento tenho que trazer algumas coisas que o ministro Haddad fez que é um caminho também da desigualdade um dos fundos exclusivos para quem nunca teve acesso a esse mundo do mercado financeiro o mercado financeiro é algo muito complexo que quando você começa a estudar você começa a pensar que o rico ele ganha dinheiro e a gente nem tem noção do quanto ele está ganhando dinheiro no mercado financeiro um deles é o dos fundos exclusivos fundos exclusivos são para pessoas que possuem mais de 10 milhões de reais na conta e esse fundo ele é apenas para pessoas que são super ricas e elas uma coisa muito interessante é que existe dois tipos o fundo exclusivo e o fundo de investimento que é para nós pessoas físicas e o mais interessante desse fundo de investimento é que para nós pessoas físicas que querem investir num fundo de investimento então aqui nós três vamos investir 100 reais num fundo de investimento de renda fixa para esse investimento de fundo de renda fixa estamos investindo juntos para ter um retorno maior e aí o cara super rico milionário bilionário que investe no fundo exclusivo ele não precisa de outra pessoa então ele fica sozinho investindo num fundo e tendo um rendimento muito maior sem pagar imposto enquanto nós três aqui nós quatro investindo num fundo de renda fixa pagamos o imposto não só isso temos também um outro tipo que é o mercado de opções que existe no mercado financeiro onde é praticamente o site de aposta que existe como é que é o mercado de opções simplesmente eu e o Marcos estamos apostando que o dólar vai cair amanhã eu aposto que vai cair ele aposta que vai subir e aí no final no outro dia vemos quem ganhou só que eu apostei cem mil e ele também apostou cem mil um deles vai ganhar não é uma aposta querendo ou não é só que não é falado isso e não é compartilhado isso para as pessoas entenderem que é o mercado de apostas mas existe um julgamento de apostas esportivas que sim tem umas problemáticas mas porque para o rico ele pode fazer um mercado de apostas tranquilamente no mercado de opções sem ser cobrado por isso então acrescentando sobre o mercado da desigualdade o ministro da DAS está tomando está recebendo na verdade muitas críticas referente a algumas mudanças que ele está querendo fazer não só nos fundos exclusivos mas também na taxação de dividendos porque quem investe na bolsa de valores em ações principalmente nas ações preferenciais que nós pessoas físicas podemos investir recebemos dividendos de algumas empresas então empresas de energia elétrica bancos enfim empresas que pagam dividendos que são de ações preferenciais recebem dividendos só que para mim quem investe mil reais é uma coisa para quem investe um bilhão é outra e essa pessoa que recebe um bilhão recebe dividendos e esses dividendos são isentos de imposto ah mas ele já paga imposto a partir de tantos só que o dividendo também deveria ser tributado só que infelizmente não é mas para nós pessoas físicas temos a tributação então mais do que nunca precisamos também fortalecer a reforma tributária que é uma forma de distribuição de renda uma coisa que acontece principalmente para o público de baixa renda é a tributação sobre o consumo então o pobre que vai comprar a mesma coisa que um rico num mesmo produto paga esse imposto então sim é necessário é uma forma de redistribuição de renda então eu vejo que são algumas formas que estão sendo feitas só que infelizmente entra na pergunta do professor onde o governo Lula precisa mediar principalmente com o centrão eu Natália tenho uma opinião que o centrão é o câncer do nosso país minha opinião é um dos câncer do nosso país porque simplesmente é esse que consegue negociar inclusive o ministério é esse que consegue dar um golpe como aconteceu com a Dilma então respondendo a essa pergunta é uma das coisas que eu faço nessa análise respondendo a sua bom falando sobre universidade como a professora comentou a universidade particular ela é vista como um produto e eu concordo plenamente só que para uma pessoa de baixa renda conseguir entrar numa universidade pública inclusive eu passei numa universidade pública eu não fui para o FRJ e para a Cefet no Rio de Janeiro porque eu não tinha dinheiro para arcar com esse custo então não adianta nós principalmente pessoas pretas passarem na universidade se não conseguem continuar na universidade e provavelmente tem muita evasão provavelmente na universidade por conta disso que afeta diretamente a nossa saúde mental na época quando eu estava fazendo estudando estava no ensino médio com 18 anos estudando para passar no Enem simplesmente eu não tinha dinheiro para pagar cursinho eu não tinha dinheiro para pagar cursinho eu trabalhava como reemvendedora da Avon para arcar com os custos dentro de casa então eu estava estudando dentro de casa se virando sozinha e na escola que eu estudava eu era bolsista e eu fui bolsista na universidade particular então na época eu era bolsista nessa escola que me dava pelo menos ali um mínimo de suporte só que quando eu consegui passar eu falei para minha mãe falei mãe eu consegui passar na UFRJ eu morava em Nova Iguaçu Nova Iguaçu uma periferia do Rio de Janeiro bem distante e aí eu passei na UFRJ e passei na Cefet do Rio de Janeiro só que a Cefet era em Nova Friburgo que é muito distante simplesmente minha mãe falou filha fico muito feliz que você passou mas infelizmente não tem como arcar com esses custos para você se manter por lá porque como eu era bolsista ela não precisava arcar com esses custos e aí eu fui na Estácio do Rio de Janeiro em Nova Iguaçu que a Estácio era próxima da minha casa e eu coloquei a minha nota do Enem e consegui a bolsa 100% lá e aí eu consegui estudar mas se eu não tivesse falado vou dar um jeito para eu conseguir para não deixar de fazer realizar esse sonho eu não estaria aqui hoje então a Universidade Pública ela é muito importante mas infelizmente quem estudava comigo era a classe trabalhadora era a classe trabalhadora que saia do trabalho seis horas da noite e ia chegava atrasada meia hora uma hora na Universidade particular para sair dez horas da noite e fazer esse ciclo de trabalhar estudar e fazer faculdade metade das pessoas que estavam comigo desistiram e provavelmente isso acontece como ficou minha saúde mental eu chorava muito chorava muito crise de ansiedade pensando em desistir só que eu fui a primeira da família da minha mãe a entrar numa universidade ela não foi uma universidade pública mas foi onde eu consegui aprender uma base que eu consegui fazer a minha pós que eu consegui estudar também não só na faculdade mas também realizando pós nas outras universidades principalmente públicas que me ajudaram a ter essa consciência a universidade particular ela não faz você ter uma consciência de classe não faz você ter uma consciência sobre o mundo faz apenas você aprender o técnico que geralmente acontece eu fui ter essa consciência fora da universidade eu fui aprender educação financeira dentro dela mas a consciência de classe que eu tenho hoje e os estudos foram indo para a rural de Nova Iguaçu que era perto de casa com o meu ex-namorado porque ele fazia geografia lá então toda vez que tinha alguma coisa lá eu ia para aprender já que eu podia ir e foi graças a esse acesso mesmo não estando lá eu consegui escutar professores e ter essa base para criar o meu pensamento crítico porque a universidade particular não faz você criar esse pensamento crítico e sim se conformar com esse sistema para você trabalhar nele e foi por conta da universidade pública eu estudando mesmo que não foi nela no primeiro momento mas depois que eu consegui ter esse acesso mas a minha saúde mental foi em cada dia pensando trabalhar estudar fazer faculdade pagar as contas e o pensamento de desistir mas o que não fez eu desistir foi olhar que eu seria a primeira da minha família e além de ser a primeira da minha família eu queria mudar de fato a vida das pessoas que estão ao meu redor que no primeiro momento a gente pensa que é muito difícil mas no final você entende de que você está impactando e inspirando outras pessoas além do que a gente imagina é isso fica difícil falar depois assim eu tenho vontade de só tentar fazer mais perguntas para você mas enfim tenho aqui a minha função perguntar por exemplo essa coisa da formação política sabe a gente tem que pensar muito nisso como é que é a formação política hoje o que a gente acha que deve ser formação política sabe mas enfim vamos voltar para o agro né porque uma das coisas Nath estava falando do absurdo que é dividendo não ser tributado fundo fechado não ser tributado gente vocês ouvem falar horrores quando tem subsídio para a indústria o agro brasileiro é subsídio do começo até o fim então assim nós vamos discutir isso ou não opa é até para acrescentar sobre essa questão do agro é que investimentos como o LCI e a LCA que são investimentos no mercado financeiro simplesmente eles são isentos de imposto de renda por conta que existe uma lei na constituição que imobiliário e agro são isentos e eu acho que é importante falar isso porque para quem investe não tem problema nenhum só que se você for entender a problemática como aconteceu com o MST se eu não me engano que foi colocar no mercado financeiro recebeu muita crítica e por que recebe essa crítica enquanto há anos o agro e os bancos conseguem ganhar dinheiro sobre isso perfeito eu falei que eu devia só fazer mais perguntas que estavam errados então assim esse tipo de coisa que a gente precisa discutir e aí eu entro tem uma coisa professor Vladimir e professora Amina que se conectam que é essa citação do professor Gabriel Kohn sobre a nossa indiferença da elite da classe dominante brasileira acho que se conecta com essas duas questões porque é e se esse pacto não for feito se esse pacto progressista vamos dizer não for feito porque a direita não vai aparecer se não for feito a gente perde tudo é isso que eu acho que vai acontecer quer dizer ou você tem uma direita no Brasil que ainda mantém algum laço com a democracia com a solidariedade social e você consegue fazer esse pacto ou então não vai existir a possibilidade do país sobreviver é a minha impressão porque o que a gente viu em 2018 é de uma magnitude e como é que a gente enfrenta isso sabe na defesa da civilização então é a minha única resposta é essa quais são os indícios que eu trago a elite global já está claro para a elite global que um o neoliberalismo acabou do jeito que ele foi duas outras coisas o nível de desigualdade que tem hoje é insustentável para o capitalismo e ou faz transição ambiental ou acabou então assim essas coisas estão claras a questão é o quanto a elite brasileira tem isso claro e qual é a extensão dessa consciência nessa parte da elite que você está mencionando eu não teria outra resposta a não ser dizer se não for possível vai ter jeito tem um efeito benéfico disso eu acho para o futuro se for possível fazer essa aliança esse pacto progressista que é uma outra coisa do que o pacto eleitoral e do que o governo que se isso acontecer vai se abrir de novo um espaço muito importante na esquerda e vai ser possível reconstruir nenhuma esquerda no país que vai ter uma outra cara eu acho que isso é plausível mas seria o cenário mais benéfico vamos dizer que poderia acontecer então professor Arminda o desmantelamento da infraestrutura de pesquisa nos últimos 10 anos foi grave nos últimos nos anos Bolsonaro foi uma catástrofe completa nós precisamos ter clareza gente que as universidades federais só não fecharam porque teve pandemia porque na pandemia como a universidade fechou não tinha conta de água não tinha conta de luz então só por isso não tinha fechado e o projeto do governo Bolsonaro era que fechassem mesmo ou seja matar a míngua porque você não pode tirar o salário então você tem que pagar o salário mas você paga o salário e depois você tira tudo tudo então as estaduais sobreviveram por quê? porque o governador do estado do nosso estado era oposição a Jair Bolsonaro por isso que a gente sobreviveu está certo? então assim claro sim exatamente agora não tem outra saída a não ser a saída da inovação e da tecnologia porque a gente tem que ter claro que existe uma guerra tecnológica em curso no mundo a divisão não é uma divisão ideológica no sentido de bom a China é comunista os Estados Unidos são capitalistas não a divisão é quem é que tem o monopólio da invenção para citar o meu mestre já anote aqui quem é que vai ter o monopólio da invenção quem vai ter o monopólio da inovação quem tiver isso tem tudo então você impedir que o outro país tenha acesso a uma tecnologia é fundamental agora o planeta vai para o espaço literalmente se a tecnologia não for compartilhada ou se a gente não tiver capacidade de chegar lá então assim sem universidade sem pesquisa e universidade pública porque é isso que é a produção de ciência tecnologia e conhecimento a gente não vai conseguir não digo sair do buraco porque isso a gente não tem mesmo como saber mas tem uma perspectiva você olhar e falar assim olha se for por aqui é duro viver com camisa de força política mas se a camisa de força política eu disser daqui 20 anos ter uma nova esquerda daqui 20 anos o planeta ainda vai ter formas humanas de vida tá certo coisas assim vai ter uma redistribuição da renda que vai diminuir pelo menos a desgraça em que a gente tá você fala isso é uma perspectiva e a perspectiva é essa a gente precisa investir em inovação senão não vai dar muito obrigado acho que nós estamos já no avançar da hora já são nove e meia acho que é melhor nós terminarmos por aqui queria agradecer então todos os membros da banca é da banca são clássicos lápis já diz tudo todos os membros da mesa todos aqueles que estiveram conosco até o final e aqueles que também nos seguiram pela internet muito obrigado a todos bom e como parte da comissão organizadora a gente encerra essa segunda edição do USP pensa Brasil então a gente teve uma intensa semana de atividades com todas as pró-reitorias com institutos museus coletivos atividades artísticas e os seminários noturnos agradeço muito Leda Nath Marcos Vladimir que fizeram aqui uma excelente mesa eu acho que os impasses são enormes então a gente vai ter que continuar discutindo bastante e queria acho que para encerrar passar a palavra para a Maria Arminda que faz aqui um quer? muito obrigado eu é muito rapidamente eu agradeço muito em primeiro lugar quero agradecer a vocês dessa última mesa do USP pensa Brasil uma mesa marcante e eu não eu não teria muito mais a dizer sem chamar atenção para a importância desse debate eu preciso agradecer a muitas pessoas que organizaram esse USP pensa Brasil e que também estavam na organização da primeira edição que foi no ano passado naturalmente a a toda a a a todo grupo que nesse momento está dirigindo a USP o reitor os pro-reitores à comissão consultiva na abertura eu nomeei todos os que conceberam ajudar a conceber né este essa segunda edição do USP pensa Brasil eu tenho que agradecer muito as funcionárias e os funcionários da vice-reitoria da biblioteca brasiliana da faculdade de filosofia letras e ciências humanas a área de comunicações em primeiro lugar a superintendência está aqui o professor Eugênio Bucci e o Luiz Serrano o Serrano todos os dias estava aqui nos acompanhando a área de comunicação e assessoria de imprensa a Eliette Viana ao grupo que coordena as leituras do Brasil que tem sido esses jovens isso tem sido importantíssimo eu tenho gostado muito obrigada a vocês e eu também aqueles que fizeram a pesquisa de leituras do Brasil e apoio da comunicação quero agradecer a síntese eventos ao Camilo a Ana Maria agradecer a Karina e eu não posso deixar de agradecer com um misto de emoção ao Abílio Tavares que eu brinco falo que manda em mim o Alexandre Sais e a Juliana Costa sem eles sem esse conjunto todo USP pensa Brasil não aconteceria nós tivemos essa segunda edição foi aconteceu naturalmente num momento muito diverso da primeira edição que foi no período pré-eleitoral do ano passado e eu estava pensando que quando a gente organiza USP pensa Brasil é a USP se pensando é a USP pensa Brasil e nós nos pensamos porque toda organização toda proposta tudo que acontece aqui os eventos artísticos tem essa instalação linda aqui do Cirão Franco os eventos culturais os eventos das pró-reitorias os coletivos os eixos temáticos enfim há um conjunto enorme dos museus né Zé Ricardo de atividades que acontecem também durante esse seminário então preciso também chamar atenção para isso quando eu disse professora Leda que a universidade é também um agente civilizatório ela é sobretudo porque aqui tem nós discutimos pesquisa nós discutimos ciência nós discutimos conhecimento nós discutimos cultura nós discutimos isso tudo no mesmo em cinco dias no mesmo evento eu infelizmente por questões particulares da universidade agora eu não eu não pude acompanhar como eu acompanhei o ano passado o Pensa Brasil termino dizendo o seguinte esse esse projeto ele se institucionalizou ou ele está se institucionalizando o ano que passado o livro já está praticamente pronto será lançado e desse ano também teremos um livro que vai reproduzir o seminário a Eduspe eu tenho que agradecer ao Sérgio ao Sérgio Miceli a Eduspe tem inclusive já a capa da coleção vai sair o número o primeiro volume e agora em seguida o segundo volume que é sobre esse seminário mas o ano passado teve uma figura uma das figuras marcantes foi o Ailton Krenak dei também a Sônia Guajajara o ministro Silvio Almeida e vários e ele agora foi eleito para a Academia Brasileira de Letras ele deu uma entrevista eu não tenho conseguido ver nada eu leio rapidamente o jornal de manhã por causa desse conjunto de coisas mas meu marido assistiu e me contou que ele falou ele pegou a expressão do seminário na entrevista e disse uma coisa que está que é a própria reprodução do seminário pensar o Brasil ele falou é pensar a diversidade e a pensar a desigualdade por isso que foi um eixo estruturante desse seminário desde o outro e esse seminário tem um projeto de como podemos imaginar um comum num mundo tão dilacerado numa sociedade tão fragmentada e a minha esperança é que esses debates e esses projetos que emanam da universidade eles possam ajudar não só a pensar o nosso mundo ou esse país mas possam nos ajudar a difundir concepções outras e de reflexão para podermos tentar mudar isso eu não sei se se isso é muito pretencioso eu em geral não acho que a gente pode pôr a minha avó Arminda que tinha de quem eu herdei o nome e que tinha uma uma visão muito realista do mundo ela dizia assim na vida a gente só faz o que pode mas o que a gente pode fazer como universidade eu acho que é o nosso dever de instituição pública e essa universidade ela tem um dever na minha visão com esse país mais do que isso nós precisamos zelar por ela porque sem a nossa autonomia não será possível nada muito obrigada obrigada a vocês obrigada a todo mundo quando termina essa esse seminário eu sempre me emociono um pouco obrigada e aí eu sempre eu sempre Obrigado.